Olá, meu nome é José Antônio, gostaria de convidar os colegas a participar da Jornada Paulista de Cirurgia Reconstrutiva. Será um evento único e importantíssimo para agregarmos conhecimento ao nosso dia a dia. Teremos a oportunidade de ver e poder conversar com alguns colegas com a mais vasta experiência nesse assunto. Um abraço a todos, espero vocês todos presentes nessa jornada.